Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, seu jornalista especializado em saúde para mais uma live com o doutor Sérgio, que gentilmente, eu quero agradecer ele aqui mais uma vez, né, porque eu sei que a agenda dele é muito corrida, muito complicada, mas ele com agenda, né, bem programada, ele tá aqui novamente conosco. A nossa primeira live foi um sobrevoo, né, de reconhecimento, onde foi uma live aí que a gente falou um pouco mais aí dessa conexão espiritual, né, ele inclusive contou, né, os casos, experiência quase morte, foi bem interessante. E a gente tá vivendo um momento aqui no planeta Terra que essa questão da espiritualidade, né, tá todo mundo um pouco mais preocupado, até porque as coisas que estão acontecendo no planeta Terra estão saindo um pouco da normalidade, que principalmente os nossos avós e bisavós nunca relatou, né, nunca relataram isso pra nós. Eu acredito que o doutor Sérgio junto comigo e o pessoal que me segue, né, que é bem antenado, sabe o que tem por detrás disso tudo que tá acontecendo. Mas ele sugeriu a pauta, a pauta é psicocinesia, a força do pensamento. Pensamento tem força, doutor Sérgio? Nossa, esse é um assunto bíblico, né? A tua fé te curou, né? É, a tua fé te curou, né? É uma frase bíblica, né? Que a... É, tinha uma mulher que ela tinha uma metrorragia, né? Que é um sangramento uterino, né? Sim. E... E ela foi, tá no meio da multidão, toca as vestes de Jesus e ela para de sangrar. E ela fala pra... Pra Jesus, Jesus, tu me curastes. E Jesus diz a ela, não, não fui eu quem te curou, a tua fé te curou, não é? Então, ele arremessou pra humanidade esse poder, não é? O que que eu imagino? Que ela, ela se encontrou nas propostas de Jesus, eu não tô falando aqui de um Jesus de uma bandeira religiosa, eu tô falando de um Jesus histórico que trouxe no esteio da escola peripatética grega, ele trouxe a fundamentação da convivência solidária e das perspectivas do contínuo da vida. Então, o que acontece? Quando ela se identificou com aquele discurso, com aquela energia, ela se encontra naquilo? Possivelmente, possivelmente, houve um equilíbrio do sistema límbico que reagiu no hipotálamo, fez ela produzir ocitocina e a ocitocina contraiu o útero e o útero parou de sangrar. Possivelmente, possivelmente, aconteceu esse processo psicossomático, não é? Então, esse assunto... Então, quando você fala força do pensamento, você tá colocando a força da fé, da determinação, do foco. Puxa, essa é uma questão, porque a palavra pensamento, ela é uma palavra constituída de dois conceitos, não é? O pensar, o pensar é um verbo da enfermagem, significa cuidar de uma ferida, você pensa uma ferida. E a mente? Então, pensar a mente é curar a mente, é cuidar da mente, não é? Então, o pensamento em si, ele é um processo curativo da mente. Então, eu tô enloucubrando sobre essa questão. Porque é interessante, a nossa mente, por ela transitam muitos conflitos. Tem nossas histórias, nossas demandas. Agora, professor, a gente tá aqui no Brasil, Um país, na sua maioria, cristão. E, logicamente, que essa frase, né? A tua fé te curou. A gente tem essa familiaridade. O que você poderia falar da força do pensamento, a força da fé, lá na Índia, lá na China, Onde, ou num país Islã, né? O muçulmano. Você já fez esse trabalho? Você já fez essa pesquisa? Olha... Porque isso é do humano, né? Agora, como a gente colocou esse toque de conexão com o divino, eu queria ver se a gente tem essa relação com esses outros países que fogem da maioria cristã. Pois é. Eu não sei se fogem da maioria cristã, porque o islamismo ele tem Jesus como uma referência na sua estrutura na sua estrutura ética. Sim. E, na Índia, você teve um trabalho muito expressivo do Yogananda, que coloca Jesus como uma referência também espiritual. Então... Budismo. É, no caso, na medicina tradicional chinesa, ou no budismo, é uma herança das ciências ayurvedas, né? Então, você vai encontrar essas referências. Inclusive, Jesus, se você for analisar o que Jesus fez do ponto de vista de se instalar ali naquela região da Galiléia, aquela região é uma região de encontro das grandes linhas migratórias do planeta. Você teve os hindus que migraram e passaram por aquela região para constituir a Eurásia, a população da Eurásia. E a população europeia é indo-europeia. Aí você teve a Rota da Seda, que chegava até as proximidades da região da Galiléia. Aí você tem a população, a cultura iorubá, ela vai chegar até a população egípcia, porque a população egípcia se relacionava com os sudaneses. E Moisés morou em África. E ele leva... Por isso que o Velho Testamento tem muita semelhança com muitas situações da cultura africana. e ele leva para aquela região. Depois você teve... Então, o que acontece? Todas aquelas civilizações, você pegar as civilizações hidráulicas, a Índia em torno do Brahmaputra, a civilização chinesa em torno do Rio Azul e Rio Amarelo, a Mesopotâmica em torno do Rio Tigre Eufrates, a civilização egípcia em torno do Rio Nilo, a civilização amazônica em torno do Rio Amazônica, da América do Norte em torno do Mississipi, a civilização da Península de Yucatã nos rios subterrâneos de Yucatã. Todas essas civilizações tinham alguma referência cultural onde elas embasavam, era um eixo cultural. Por exemplo, no caso do Egito, as pirâmides, que eram monumentos que envolviam o rito de passagem e apontavam para a constelação de Cocheiro, porque havia um conhecimento de uma astronomia, vamos dizer assim, ancestral ali. Os hebreus tinham um livro, eles escreviam, que eram os talmuds. Então, o que acontece? O que passava ali era escrito. Então, quando Jesus chega numa região onde tem uma síntese da cultura do planeta escrita nos talmuds, o que ele faz? Ele diz assim... Então, Jesus estava ali naquela confluência e tal? Naquela confluência onde os talmuds traziam uma representação da expressão da cultura dos planetas. Eu falei até dos planetas, até poderia ser. Dos povos, né? Dos povos. E o que acontece? quando ele diz assim, eu não vim mudar a lei, eu vim exercê-la, ele vem em respeito às culturas do planeta. E ele vem, na verdade, realizar o que é factível, o que sublinha as experiências humanas no desenvolvimento do espírito. Assim como nós temos leis físicas, fundamentais da matéria, a força nuclear fraca que provoca o tilitar do átomo, a força nuclear forte que provoca a agregação do núcleo atômico, o eletromagnetismo, a força gravitacional. Nós temos as leis universais que regem a estrutura psíquica e a estrutura da convivência sociopsíquica. E eu entendo que ele veio sublinhar esses arquétipos psíquicos essenciais da convivência humana, sedimentadas na paz, no amor, na solidariedade, enfim. Então, eu entendo que, quando você fala de Jesus, você não está falando de alguém que veio trazer algo novo do ponto de vista conceitual, teórico. Você está falando de uma pessoa que fez uma leitura das culturas do planeta. Então, quando você fala de Jesus, você vai encontrar nas referências de qualquer cultura, você vai encontrar uma essência semelhante, vamos dizer assim. Não é? O que eu... Por isso, eu não vejo estranheza. O Yogananda, por exemplo, fala de Jesus com muita naturalidade. Você tem o... Mahatma Gandhi, ele tinha Tolstoi como referência de cabeceira dele. Tolstoi vai escrever o maior tratado pacifista do planeta, que foi referência para Mahatma Gandhi, e ele tinha uma consciência baseada em Jesus também. Então, era uma... Eu acho que é uma referência universalista, os conceitos. Eu não estou falando quando você pega a imagem de Jesus e transfigura ele numa bandeira religiosa. Eu acho que isso é uma outra coisa. Que eu respeito, eu acho que cada um deve dar o colorido para aquilo que lhe faz sentido. Então, aí você tem as religiões, não é? Agora, a palavra fé... Desculpa eu ficar... Não sei, estou falando um ar meio professoral, não é a minha ideia, viu? Não, vai tocando que o pessoal está gostando. Você sabe que a palavra fé vem de fidelidade. Fidelidade ao quê? Aos caminhos de sua predestinação. A gente vem com algo a realizar, alguma entrega a fazer para a natureza. E essa é a questão que fundamenta o nosso propósito. É interessante que o nosso futuro está na nossa memória, que nós viemos com uma proposição. O nosso futuro está na nossa memória? Mas eu nem sei o que vai acontecer. Lógico que está. Não sabe por que não encontrou no ímã de sua alma as referências do seu destino. Mas você tem. Então, por isso que é importante a gente fazer a imersão dentro de si. Eu volto a Jesus. Ele dizia assim, o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo que ele era um caminho para as pessoas seguirem. Ele estava fazendo um mantra, procurando encontrar a referência essencial dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você repetir isso, você transfixa a sua mente e chega na sua consciência íntima daquilo que é a sua identidade luminosa, daquilo que descreve o teu destino e o teu futuro, as suas promessas, as suas entregas para a natureza e para a humanidade. O Jung dizia, Jung, você sabe, que estudou com Freud na escola do professor Charcot, lá na escola de São Petriere. Você, estando lá na igreja de Notre Dame, indo em direção à Ponte Neuf, você pega uma direita numa das esquinas e você vai encontrar o Hospital São Petriere, que ainda existe ali. Pode entrar, não tem portaria, você pode entrar. E no átrio do hospital você vai encontrar a sala do professor Charcot, já sem o glamour da época, e o hospital de Filipe Pinel, que funcionam ainda. E lá, um dos alunos do professor Charcot foi o Jung, Carl Gustav Jung. E o Carl Gustav Jung vai dizer o seguinte, o bebê humano não é um papel em branco que vem com uma história para ser escrita. Ele vem com uma história para a igreja. A consciência e toda a estrutura do inconsciente que Freud pesquisava, Jung entendia que era pré-conceptual, a consciência existia antes da concepção. Então, o que acontece? Nós chegamos aqui, nascemos com uma proposição, com um propósito, com um vetor em alguma direção. Isso está claro. Sim. Quando nós encontramos esse processo dentro da gente, é que a gente encontrou aquele propósito que você tem certeza que você veio para aquilo. Então, você tem a fé que remove montanhas. Que montanhas que remove? Quaisquer obstáculos, interiores ou exteriores, porque você tem certeza que você vai fazer aquele percurso que é o destino seu. E essa, a fidelidade a esse percurso, a esse caminho, é que é a fé. Olha, eu não tinha feito a leitura desse ponto de vista aí, bem interessante. É por isso que é importante, o Yogananda, ele dizia muito da importância da meditação, que é você ir para trás da sua mente, porque você julga a sua mente, o que passou na sua mente ontem, hoje, que aflições que transitam em seus pensamentos. Então, você não é a sua mente, você é a consciência que julga a sua mente. E essa consciência é que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Esse que é o self, o eu profundo de um. Então, a gente precisa de fazer esse exercício de sair do trânsito e do espelhamento das aflições mentais para buscar essa consciência que nós temos, essa que é a imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus disse, Jesus disse assim, vós sois deuses, ele não disse vós sereis, ele disse sois agora, com tudo que transita na sua mente e tudo que representou o seu passado. é essa consciência que está por trás. Mas, professor, quando você fala dessa forma, a gente, pô, eu tenho a força, né? Tem até aquele desenho, eu tenho a força. Mas, isso é bonito, não sei se eu posso colocar a palavra bonito ali, quando eu estou lendo isso, quando eu estou meditando isso. mas, na prática, a maioria das pessoas não consegue concretizar aquela ação que ele está pensando. Eu sou Deus, eu quero isso, eu vou conseguir isso, eu vou resolver isso, eu vou curar essa doença, eu vou resolver esse problema. Tem muita gente que tenta isso, né? Tem gente que faz isso. Às vezes, até no desespero, você como médico, né, professor? Quantos pacientes você já viu partir, quanto o desespero ali de uma mãe no leito de um filho, entre aspas, negociando com Deus? Eu faço tudo, né? Salve o meu filho ou me salve aqui. Então, eu queria entender na sua análise essa força, entre aspas, teórica e a força real que está ali, porque nenhum ser humano consegue vencer a morte. Exige um pouco também de conhecimento, né? O que é a doença, Fernando? A doença é o quê? A falta de saúde? A doença, a doença, ela é o manejo que você tem diante de alguma alteração biológico-psíquica. sim. Porque uma pessoa, eu tive um professor de psiquiatria, foi o Stanislaw Krinsky, ele foi diretor da Santa Casa, aqui em São Paulo. Uma vez, teve o Congresso Latino-Americano de Psiquiatria e ele tinha lá, sei lá, duas mil pessoas esperando e ele estava atrasado. Tinha passado 20 minutos, ficou aquele zum, zum, zum no teatro, não é? E ele chegou correndo, subiu correndo as escadas e até admirei, falei, puxa, é um senhor, já tem idade, mas corre bem. E a primeira coisa que ele falou no microfone foi assim, eu sou teimoso. E aí eu falei assim, nossa, ele não está bem na cabeça, porque como é que alguém chega numa conferência e fala, eu sou teimoso? Mas ele começou a explicar, ele disse que quando ele teve meia idade, ele teve um infarto e ele sobreviveu ao infarto, ele fez ponte safena, na época não existia stand, era ponte safena mesmo, aquela aberta, abriu o tórax e fazer toda aquela, não é? Sobrevivi. Bom, ele disse, dez anos depois ele teve um coma diabético, sobreviveu, teve uma trombose numa perna, perdeu a perna e estava correndo com perna mecânica. E ele disse que no ano anterior ele havia tido um câncer na laringe e ele estava falando com o esôfago por exercício. E finalmente ele terminou dizendo o seguinte, que ele chegou no aeroporto e não tinha ninguém para buscar ele para o congresso, mas ele veio mesmo assim. Então você fica pensando assim, puxa, mas o que é a doença em si? São todas as lesões que ele teve? Não. Ele chegou ali saudável, sem perna, sem faringe, com o coração todo remendado, saudável. O que é a doença? É como você maneja as experiências que você vive. Isso faz você doente ou saudável. O fato de eu ter um corpo com problemas, uma atriz de reumatóide, eu nasci com aquela genética e tal, é uma experiência que eu estou passando. Como eu manejo isso, traduz isso como doença ou como uma experiência de superação. É um aprendizado. Eu estou ali para aprender alguma coisa. Aquilo, a natureza veja, Deus é econômico, não vai colocar uma pessoa para viver um problema e um drama por grande que seja para aquilo dar em nada. Aquilo traz para chamar de você a melhor parte. Então, quando você fala assim, a força do pensamento, eu vou vencer aquela doença, espera um pouco. Então, vamos trabalhar o manejo da experiência que eu estou passando na direção para que aquilo que se chama doença possa se tornar um caminho. Aliás, a palavra medicina é aquela que orienta o caminho. Medicamento é caminho, remédio é reencaminhar. Então, todos nós temos esse poder interior, mas a gente precisa de ver como a gente enxerga as coisas. Por isso, a importância da meditação, da reflexão. Eu acho que a importância da meditação e a importância também do conhecimento. Mas, veja, o conhecimento precisa estar aliado à experiência. Isso se chama sabedoria. Sabedoria, saber, vem da palavra sabor, que é experimentar. Por exemplo, o sabor da laranja. Ou você chupa a laranja ou você não vai saber o sabor da laranja. Não tem nenhuma publicação científica que vai te provar o sabor da laranja. Existem certos saberes que eles só podem ser vividos singularmente pela pessoa. E não tem como você ter prova científica. Ainda que haja prova científica no melhor laboratório do mundo, que provou-se que existe o espírito, se você não se descobriu a si mesmo, não vale de nada. A descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Na sua eternidade, você descobre a eternidade como uma autodescoberta. E esse é um processo. Nós, veja, quando eu era criança, eu tinha cinco anos, quatro anos, acho, minha mãe me levou para a escolinha, escolinha, o jardim da infância. Não houve quem conseguisse me colocar para dentro da sala. Eu tinha certeza que a minha mãe ia me largar lá. Sabe, às vezes a pessoa dobrou a esquina e ela desaparece do nosso olhar, a gente acha que ela não existe mais. Mas isso é uma infantilidade da nossa mente. não é porque a pessoa deixou de sorrir e você não a vê que ela não existe mais. Ela dobrou a esquina das dimensões na eternidade da vida. A gente precisa abrir a consciência para entender que a vida não se manifesta só do ponto de vista biológico. Existem outras físicas de manifestação da vida. E esse processo, tudo isso envolve conhecimento, envolve saber. não é? Desculpa, estou pensando alto só. Agora, por que você, não sei se é agora esse ano, por que você está se dedicando um pouco mais a essa questão desse estudo, a força do pensamento? Pois é. Porque é o seguinte... O que me fez despertar esse olhar para a força do pensamento? é o que ocorre é o seguinte. Quando eu era criança, a minha bisavó, ela fazia parte de um grupo que chamava-se Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. e a minha mãe me ensinou a fazer afirmações. E aí, eu fazia afirmações e isso me ajudava, a minha inteligência fluir, a minha memória fluir. e aquilo me impressionava pelos resultados. Porque ela dizia, você vai repetir essa frase e vai trazer ela para dentro de você, você vai se convencer disso. Eu falava assim, em nome de Deus, minha inteligência é perfeita, minha memória é perfeita, lembro-me de tudo que eu devo me lembrar, até eu sentir que aquilo era uma verdade. E eu ficava impressionado. Aquilo era uma coisa extraordinária. Parece Seixão Noia, né? É Seixão Noia? É, essas afirmações, né? Você está vendo que você está encontrando numa cultura oriental questões que permeiam todas as... Não é? A ligação. É o que nós estávamos falando. Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, eu atendo um paciente meu e ele pega e coloca o problema dele em cima da minha mesa. Ô, doutor, eu estou com essa ansiedade, eu estou com essa depressão, eu estou com essa loucura na minha cabeça. Me dá um remédio para isso. Aí eu dou um remédio para ele e depois ele fala, mas o que eu faço? Puxa, mas como assim o que você faz? Aí eu comecei a perceber que não existe um processo para ensinar a pessoa a superar por ela também. você pode usar o remédio para aliviar, mas você precisa ensinar ela a crescer, a se superar. O remédio não vai fazer isso por ela, o comprimido não vai fazer isso por ela. Teve uma vez que eu atendi uma mocinha que tinha epilepsia, muitas crises, ela tinha 15 anos de idade. e eu disse a ela, olha, você vai tomar o seu remédio, tomava lá o hidantal dela, o gardenal, mas você, quando tiver a aura da crise, que é aquela prevenção, aquela sensação que vai dar à crise, faz um fluxo mental de segurança, de firmeza para você não entrar em crise. Ela começou a soltar lágrimas, começou a chorar. Por quê? Por que você está chorando? Foi a pergunta que eu fiz, porque ninguém nunca me disse que eu poderia fazer alguma coisa para não ter a crise. Olha só. Informação é poder. Você está entendendo? Eu comecei a perceber que a gente precisa ensinar as pessoas a encontrar os seus caminhos, porque aquele comprimido vai ajudar a aliviar, mas ele não ajuda, ele não faz pela pessoa o que ela precisa fazer por ela. Ela não faz? Repete essa frase que é importante. O comprimido não vai fazer pela pessoa o que ela precisa fazer por ela. Que é tão básico e simples. É, porque ela tem que pensar o seguinte, quando você tem um problema de saúde, que você vai tomar um remédio, você tem uma hipertensão arterial, uma artrite reumatoide, você tem um cisto de ovário que está tomando anticoncepcional, você tem um adenoma de hipófise que está tomando lá o parlodel, você está tomando insulina, você está precisando de um medicamento para depressão, um transtorno bipolar, um transtorno esquizofreniforme, tem uma dependência química, você tem, enfim, tem uma insônia, está tomando medicamento para dormir, tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno fóbico, tem uma perda de memória, tem um problema cérebro vascular, vai tomar um vasodilatador, sei lá, um milhão, tem uma tiroidite, precisa tomar uma tetrionotironina, você, então, assim, sabe-se lá o que se tem, está fazendo uma quimioterapia, tem uma leucemia, um linfoma, ou tem um tumor gástrico, enfim, o que for, o que for, não é? Então, você vai tomar o medicamento, mas você tem que perguntar, o que a natureza está querendo de mim? Essa é uma questão bíblica também, que foi a, quando Paulo de Tacho, o apóstolo, ele cai do cavalo, porque ele chamava-se Saulo, ele era o senhor do Sinédrio, e ele perseguiu Estevão até a morte de Estevão, e no apedrejamento de Estevão, ele tem o maior susto da vida dele, porque ele estava noivo da Abigail, e a Abigail reconheceu que o Estevão era o irmão dela, e a Abigail vê o irmão dela ser apedrejado por ordem de Paulo, e Paulo não esperava por essa, ele chamava-se Saulo, ele muda de nome, Saulo fica paralisado, o irmão dela agoniza, a Abigail fica tísica, e nas febres dela, ela fala para Saulo, Saulo, eu estou vendo Jesus, e estou vendo Estevão, e eles disseram, que você será o maior dos apóstolos, ela nos delírios dela, ela teve essa visão, e ele fica enlouquecido, porque o Saulo já tinha entrado na casa de Pedro a cavalo, e ele tinha visto os pares dele, do Sinédrio, que tinham pego lepra, doenças, sendo acolhidos no hospital da casa de Pedro, e ele ficava assim, por que esse Jesus Cristo, porque onde eu vou, encontro ele de alguma forma, quando ele encontra a Abigail, a beira da morte, ele ouve aquilo, ele fica enlouquecido, ele fala, quem é esse cara que fica falando de Jesus para Abigail, era Ananias, o mendigo, que estava na porta de casa, aí ele pega dois soldados, vai pelo deserto, atrás de Ananias, que estava em Damasco, e naquelas interrogações da cabeça dele, só o apino, ele vê Jesus, ele cai do cavalo, ele ergue os olhos para Jesus, rendido, porque a mente dele já estava confusa naquele sentido, quando ele avista Jesus, ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Então, esse é o paradigma, a gente cai do cavalo, bate com a cara no chão, e às vezes, a gente fica envolto no problema, e isso é a doença, mas quando a gente passa por uma situação dessa, que a vida derruba a gente do cavalo, ela derruba a gente do cavalo, para que a gente preste atenção em algo maior, que a gente pergunte para a natureza, para Deus, para as instâncias maiores que controlam e regulam a vida, Senhor, que queres que eu faça? Porque esse problema não veio para me derrubar, ele veio para chamar de mim a minha grande força, e aí ele se torna a figura de Paulo, que chegou até Nero, Paulo conversou com Nero, Nero não teve coragem de matar o Paulo, tamanha a força de espírito que ele tinha. É, impactante. Professor, voltando ali nessa questão do medicamento, o que eu posso fazer para melhorar ou acabar com aquela minha doença? E você falando de Paulo, acho que foi com Paulo que foi picado pela serpente, e o veneno ali não fez mal para ele. Eu queria uma reflexão sua sobre essa questão do medicamento e do alimento que faz mal, se quando eu abençoo o alimento que faz mal, ele me deixa de fazer mal. Entendeu o meu questionamento? Eu entendi, mas eu não acho que essa situação ela vale da forma como aparenta ser. Qual o cuidado que a gente deve ter, então? É, eu acho que a gente deve ter o cuidado do bom senso. Uma coisa é você ter uma pessoa que está largada ali no relento e ela sofre uma situação, uma injunção qualquer e ela consegue por força de articulação da sua força interna e pela força do destino, de forças desconhecidas, ela consegue se reerguer e superar como muita gente tem história assim. Muita gente tem história assim. Quando eu estava na vida intrauterina, os meus pais estavam na estrada, vindo de Brasília da Revolução Militar, estavam fugindo daquela perseguição, não é? Uma jamanta veio e bateu de frente com o carro. Morreram todos, os meus pais foram arremessados a 60 metros, minha mãe estava grávida de mim e eu nasci. Olha só! É impossível! É impossível! São coisas que quantas pessoas não têm histórias extraordinárias para contar que falam assim, como é que foi possível? Agora, outra coisa é você negligenciar e você afrontar a natureza. A gente não afronta o mar, não se deve afrontar o mar. A gente não afronta, sabe, você não sai comendo qualquer coisa da floresta, uma mandioca mata, se você não cozinhar, porque ela tem cianureto. Então, quem conhece a floresta sabe disso. Precisa cozinhar a mandioca. Então, você não pode desrespeitar a natureza, precisa ter conhecimento da natureza. Entendi. E Paulo é um expoente do nosso tema de hoje, a força do pensamento. Dá para perceber que você tem uma admiração por Paulo. Você sabe por que eu tenho admiração por Paulo? Porque ele foi um cara cujo passado dele foi um passado de desenganos. E, no entanto, ele se tornou uma referência do Evangelho. E eu tenho comigo, hoje, na minha maturidade, quanta coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer e que eu me arrependo. sabe? E, às vezes, por nossas fraquezas ou nossas ignorâncias, a gente atrapalha as pessoas, lesa as pessoas sem mesmo querer, mas fala, poxa, por que eu não fui mais maduro? Por que eu não tive uma postura assim? Então, eu tenho como um exemplo de que mesmo a gente que tem um passado que, às vezes, não é brilhante, é cheio de tropeços, a gente, ainda assim, pode alcançar a luz. Paulo dizia, muito errei na minha vida, mas olho para o que eu tenho diante de mim. Então, eu acho fabulosa essa possibilidade de você ser uma pessoa que, ainda com tantas limitações, tantos defeitos, tantos erros, tantos desenganos, você pode erguer a cabeça, olhar para frente e se tornar uma grande pessoa. Agora, dos apóstolos, Lucas era o médico. É interessante porque... Você estudou um pouco o Lucas também? Tem a Cardwell, tem uma obra muito interessante sobre a vida de Lucas, não é? Mas o Lucas não se abrilhantou pela medicina, não é? Aliás, a medicina na época, ela tinha... Quem estudou muito isso foi Michel Foucault, não é? O filósofo Michel Foucault, que eu admiro bastante. Ele escreve em História da Loucura, por exemplo, ele fala da época da lepra. Hoje, a gente fala anseníase, na época, se usava o termo lepra. E tinham vários leprosos, não é? Porque, na verdade, na época, não era convencional você cuidar dos doentes. quando a pessoa adoecia, ela se tornava fraca, ela perdia a conexão com a comunidade, com a raça. Então, o comportamento de você ser solidário para uma pessoa que não era da sua... do seu time, vamos dizer assim, da sua raça, da sua... da sua nacionalidade, ou da sua tribo, vamos dizer assim, não era... era um ato bizarro. Essa era uma das coisas que assustava do comportamento de Jesus, de acolher, chegar lá para Lázaro e falar, ei, Lázaro! Ele assustou, falou assim, puxa, mas como assim? Eu tomei ciência um pouco disso, porque eu estava em África, numa zona de guerra, e tinha um hospital de campanha, de uma zona que é acometida pela mosca de sete-se, que é causadora da doença do sono. A doença do sono é uma tripanossomíase, só que diferente do tripanossoma cruze no Brasil, o tripanossoma africano avança no cérebro e faz a pessoa dormir eternamente, vamos dizer assim, ela não acorda. é difícil o tratamento. Então, tinha aquela lona na savana, naquele chão cheio de essas bombas fabricadas aqui no Brasil e vendidas lá, que eram minas de solo, você não podia pisar em qualquer lugar, tinha que tomar muito cuidado. E aí, tinha uma mocinha que falava português, angolana, chamava Joana, letárgica, magérrima, não é? E eu cheguei perto dela e bati no ombro dela assim, devagarzinho, ela abriu o olho, eu falei, poxa, até que não está dormindo assim. Aí eu chamei pelo nome dela, Joana, ela acordou, completamente, acordou. Eu falei, Joana, é o doutor Sérgio, eu vim do Brasil te visitar. Nossa, ela sentou na cama. Olha só. Sabe o que acontece? Primeiro, não está acostumado a se chamar pelo nome, segundo, estava perdido ali, não é? Então, quando Lázaro, Jesus, chega para Lázaro, lá na rua, e fala, ei, Lázaro, chamei ele pelo nome, o milagre da ressuscitação de Lázaro era esse, porque não era comum um doente ser tratado. aliás, você sabe, Fernando, que o hospital só vai, o médico só vai entrar no hospital no século XVIII. Agora, recentemente? É, mesmo na França, por exemplo, antes da Revolução Brancesa, o hospital não era lugar que o médico frequentava. Antes era como? Era, mais ou menos, como os nossos presídios. Você coloca a pessoa para isolar a pessoa da sociedade. então ela não ia para tratamento, ela ia para não contaminar a sociedade. Entendi, ficava isolado. Tanto que os hospitais eram colocados sempre à beira-mar. Quando lotava, colocava nos barcos e jogava deriva. Era aquilo que Michel Foucault chamava de naldos insensatos. Olha só. E o Foucault, ele trabalha a ideia de que quando se falava de lepra, se falava de demônios. Que era um problema... O espiritismo ao espírito. O fato é que na época você não tinha uma noção, não existia pasteur para dizer que existe uma bactéria. Não é? Então, eu acho que a gente precisa respeitar a natureza. Quando você vai falar a força do seu pensamento, ela envolve um conhecimento da trilha do seu pensamento. Precisa ter bom senso. Entende? Uma vez, eu estava de plantão no pronto-socorro do Hospital das Clínicas e tinha, de madrugada, a gente fazia um lanche, comia um café com leite, um pãozinho na lanchonete do Decrotério, que a gente chamava de Necrodog. Piada de médico. Não, não é piada, era um lanchonete do Necrofério, que a gente chamava de Necrodog. E aí, a gente só comia ali na madrugada na lanchonete do Necrofério, que era a única que ficava aberta de madrugada. Entendi. Então, era comum a gente ver, às vezes, algum velório, alguma coisa assim. e tinha uma cena muito impactante, que era uma criança e a mãe estava desesperada e tinha um pastor. E o pastor, eu dou toda a razão para ele, dentro de tudo aquilo, ele dizia, Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. se Jesus ressuscitou Lázaro, eu digo para você, ressuscite. Você sabe que era tão impactante a movimentação de energia ali que eu vi a criança se mexendo, mas ela não se mexeu. Eu estava de plantão, eu estava sem dormir, as pessoas viram ela se mexer ali, mas ela não se mexeu. De fato, não. sabe? Mas, mas, eu acredito, porque eu já vivi isso, você sabe, que depois da morte do corpo, a gente sobrevive em consciência, espírito e corporeidade. porque você sabe, eu já tive uma parada cardio-circulatória e eu vi o meu corpo, eu tinha consciência e vendo o meu corpo. Então, eu sei que a criança estava viva em outra dimensão. Se a mãe tivesse, e veja, isso vai ser um futuro, a gente vai saber, a pessoa passou, a gente vai ver a pessoa passando de plano. Então, quando a gente vai usar a força do pensamento, a gente precisa de conhecer, precisa ter conhecimento para saber onde você coloca essa força. Por isso que você falou assim, será que as pessoas sabem fazer uma coisa acontecer? Depende. A gente precisa saber e entender o movimento da natureza para saber que movimento a gente deve fazer. E a força do pensamento se encontra nesse percurso. Se você veio predestinado a realizar essa missão e você está na direção dessa missão e essa missão está na direção das leis divinas, da paz, do amor, da solidariedade, você vai ter força do pensamento. Você vai ter. Você vai falar e as coisas vão acontecer. Mas porque você está se movimentando na direção da natureza, onde as forças tensionais estão acontecendo. Então, precisa de ter uma sabedoria de vida para você ter a força do pensamento. E você sabe uma coisa curiosa. Eu participei de um trabalho científico que calculou o cumprimento de onda da onda mental. Isso foi baseado no trabalho de dois pesquisadores. Um foi o Perroso e o outro foi um anestesista da equipe de anestesia do hospital de Oxford. E aí, a equipe do colega que eu estava trabalhando no Instituto de Física, o Elson Abdalla, diretor do Departamento de Física Geral, nós trabalhamos a ideia de que, nos microtúbulos neuronais, baseados nos trabalhos de Penrose, eles têm essa onda mental, que é uma onda de Debrói, e calculamos o lambda da onda mental, que é o cumprimento de onda. Isso é importantíssimo para você desenvolver algum tipo de dispositivo que possa interferir na onda mental, e isso pode ser uma medicina do futuro, vamos dizer assim, do ponto de vista eletromagnético. E foi bacana porque, recentemente, o Perroso acabou ganhando o Prêmio Nobel. Então, a gente não estava num caminho tão errado assim, vamos dizer. E aí, na minha última aula, que eu dei na Universidade de Harvard, eu apresentei esses resultados, sabe? Foi aí que eu comecei a me interessar mais profundamente pela questão do pensamento, porque o pensamento, ele encontra, nas ondas mentais presentes nos microtúbulos de nossas células, ele encontra um sistema informacional, então você transfere para o corpo o que você pensa. a matriz da psicossomática. A sintonia, o que você busca dentro de você, reflete no seu corpo. E é interessante que o comprimento de onda, da onda mental, encontra na pineal a exata caixa de ressonância, está lá no Physical Letters, que nós publicamos. Então, quer dizer, entra a ideia e ressona nas células. Agora, o que acontece com a maioria de nós? A gente esquece que existe um efeito chamado efeito de ressonância. O que é o efeito de ressonância? É o ritmo. Você empurra o balancinho de uma criança bem levinho, ele vai e volta. Empurra, ele vai e volta. Cada vez ele vai mais forte, com a mesma força. Então, quando você estabelece um pensamento, por exemplo, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho força vital, eu tenho equilíbrio em minha vida e meu corpo. Quando você começa a afirmar isso, você precisa de ter ritmo e continuidade, até que o teu corpo e a natureza percebam esse movimento interior que você está fazendo. Então, o ritmo é importante porque ele vai dar volume, ele vai dar força para uma coisa que você não dava nenhuma importância. O que acontece com a maior parte de nós? Deixa o pensamento entregue ao aleatório. As coisas estão acontecendo e eu não parei assim, não, pera lá, deixa eu fazer uma força de pensamento, deixa eu criar uma imagética, imagética, imaginação, reage no cérebro. você tem um hábito desse tipo, professor? Alguma frase que você todo dia fala? Tenho. Tenho um ritual. Eu faço o seguinte. Vamos lá, atenção, vamos saber o ritual do doutor Sérgio. Eu faço o seguinte, eu tenho a minha pagelança, vamos dizer assim. Eu faço o seguinte, para facilitar a minha concentração, eu uso cores. então, primeiro assim, eu procuro, num momento assim, sossegado, mentalizar uma luz dourada envolvendo todo o meu passado, nas minhas zonas de vulnerabilidade, onde eu fui fraco, onde eu fui ignorante, nas pessoas que eu prejudiquei por fraqueza ou ignorância. e eu procuro imaginar uma luz dourada em torno de todos os processos do passado e as pessoas e imaginando eu tomando uma redecisão, eu ressignificando minhas ações, eu emitindo uma energia reconstrutiva desse passado. E mais do que isso, imaginando esse passado, não que eu seja escravo do passado, mas que esse passado seja um professor e que eu possa deixar essa redoma de luz para trás e dar um passo para frente. É a primeira coisa que eu faço. Depois, eu uso a luz verde para envolver na imagética, envolver os familiares difíceis, as pessoas difíceis da família, que aquela luz verde possa metabolizar todo o espelhamento da convivência em luz e em paz. E eu dou um passo para frente de novo, mentalmente. E aí eu vou para a luz azul e envolvo o meu trabalho, a minha clínica, minha escola, meus territórios de ação, envoltos numa luz azul para que eu possa realizar o propósito da paz, da solidariedade, do amor, do acolhimento, da verdade. E aí eu vou para a luz rosa envolvendo aqueles que estão debaixo do mesmo teto que eu moro, para que haja paz. E depois a luz branca na imagética da minha expressão mental para a minha saúde, a minha recuperação. Respiro fundo e começo o dia. Isso tudo leva quanto tempo? leva um minuto. É um flash. É um flash, mas ele é, sabe, é um minuto, é dez segundos cada coisa. Habitual, né? É impressionante, só que eu invoco a presença de Deus. Porque senão a minha consciência não se ilumina, eu não encontro a essência de minha consciência. Eu invoco aquela presença de Deus no meu coração. E aí eu crio essa imagética vem cada resposta na minha mente, cada coisa extraordinária. Mas precisa ter ritmo. A natureza precisa perceber que você está criando esse movimento. As suas células, o seu corpo. E aí você vai. Agora, veja, quando a gente usa essas forças, forças informacionais, você não pode achar que você vai desrespeitar a natureza e comer um alimento estragado, um alimento com agrotóxico, que você vai, não vai mais usar nenhum remédio e vai ficar com a glicemia alta. Espera um pouco, calma, tem que respeitar a natureza. A gente precisa criar uma adaptação de equilíbrio. Não vai desrespeitar a natureza, mas você vai, em cima desse degrau de respeito à natureza, você vai subir um degrau acima. Nessa tua meditação diária, me lembrou um pouco o Pono Pono. Ah, foi, né? Na verdade, você pegou uma coisa interessante. Quando eu resolvi estudar psicocinesia, eu percebi que você pode usar qualquer processo de ação, você pode usar uma varinha de condão, você pode usar só a sua mente e a imagética, você pode usar cartas, você pode usar água benta, você pode usar o que você quiser como manifestação expressiva da ação do pensamento, daquilo que faz sentido para você. Então, eu achei interessante que a psicocinesia é uma essência do conhecimento que pode ser transmutada em qualquer cultura que faça sentido para a pessoa, mas cujo princípio é o mesmo. O que é a psicocinesia? É magia. É magia. O resultado é mágico. Veja, o resultado é lógico. Porque ele é uma construção. Quando você fala de magia, você não fala de um processo aleatório, você fala da construção de uma força. A pessoa, se você pegar os ancestrais, as culturas ancestrais, druidas, celdas, você vai ver que aquela pessoa que trabalhava com magia, ela trabalhava com um profundo conhecimento da força mental. Só que aquilo estava transmutado para elementos que faziam, auxiliavam na fixação do pensamento. É como você coloca uma vela. Aquela vela favorece a fixação do pensamento no domínio do sagrado. Ou, no aniversário, ela ancora as forças relativas ao parabéns para a pessoa. Ou a pessoa coloca um incenso e aquele ambiente aromatizado cria o crono-espaço do sagrado para a pessoa. Cada elemento desse é um recurso que tem por trás disso um movimento psicocinésico. professor, uma curiosidade aqui, né? Estou imaginando o seu consultório, logicamente que preservando a identidade do seu paciente. Então, eu imagino que nessa conversa, nessa anamnese, né? Médico-paciente, você deve investir um bom tempo nessa imagem, nessa relação, nessa construção da força do pensamento do próprio paciente em buscar a cura, né? Até porque, acho que foi Hipócrates, acho que foi Hipócrates que falou, né? Pergunta primeiro para o paciente se ele quer ser curado, né? É. A cura, ele é uma responsabilidade do paciente. Isso é uma questão essencial da doutrina médica. O médico auxilia o paciente a se curar. Você diz assim, o paciente se curou porque a responsabilidade é do paciente. Se a responsabilidade é dele, você precisa ensinar ele a assumir essa responsabilidade pelo processo de cura. E ele entender que você está auxiliando. Agora, você precisa dar alguma formação para o seu paciente. Se não tem informação nenhuma, simplesmente fica uma coisa mecânica dele colocar o problema na sua mesa e você buscar na farmácia qual é o remédio que combina com aquele problema. Mas e aí? E as grandes perguntas existenciais que importam? Essas coisas precisam ser consideradas também. Então, é lógico que no meu processo junto ao meu paciente eu trabalho muito bem a etimologia da palavra medicamento é caminho, remédio, reencaminhar. E a gente precisa de reconstruir o caminho da pessoa. Se ela está ali no consultório, é porque alguma coisa está avisando ela de que ela precisa retomar o caminho dela. E se eu não trabalhar essa essência desse porquê, não tem razão de eu estar conversando com ela onde ela vim me procurar. Agora, não adianta nada tudo isso com remédio errado, né? Precisa conhecer a farmacologia. mas aí tem colega seu que acaba cometendo dois erros, né? Primeiro que não conversa com o próprio paciente, né? E às vezes faz uma receita errada, né? Eu estou querendo valorizar essa questão do diálogo com o paciente. Eu acho que nos seus cursos, né? E nas suas palestras e até mesmo na aula de professor formando novos médicos, eu percebo uma geração de médicos novos aí que não conversam com o paciente. O paciente está numa situação tão frágil, não importa se é uma unha encravada, né? Mas quando ele procura um médico, né? Ele está fragilizado, né? Ele está precisando do apoio. E eu também já fiz várias consultas e eu consigo ter esse olhar para profissional A e para profissional B. Infelizmente, são poucos que não olham olho no olho, né? E aquela conversa, né? Eu sei que o plano de saúde não paga bem essa questão toda aí, mas independente disso, né? Até porque a gente encontra bons médicos no SUS, né? Médicos de família, aquele médico antigo, né? Hoje a gente tem até medo de ligar para o médico às vezes, né? Não pode ligar se o médico é grosso, né? Não pode ter isso, né, doutor? É, isso daí começa no vestibular, né? Passa na melhor faculdade aquele que sabe fazer melhor teste. e não necessariamente aquele que tem mais talento para medicina. Então, você mede quem entra na faculdade, quem faz teste de múltipla escolha. Você imaginou? Então, já começa errado, né? Então, a gente precisa de ver a vocação, que às vezes a pessoa não é má, mas às vezes ela não tem vocação. E depois não sabe o que fazer, porque também a faculdade, às vezes, não deu aquela formação humanística que precisa ter e acabou não dando. E depois, às vezes, o médico está doente também. Você sabe que estudante de medicina na minha faculdade, estudei na Universidade de São Paulo, tinha dois suicídios por turma e ainda é assim. Lá nos Estados Unidos tem um suicídio por dia de médico. É muita coisa. É muita coisa. Então, às vezes, o médico está doente, sabe? Ele não está conseguindo concatenar a vida dele. Então, a gente precisa de... Quando a gente fala de melhorar a saúde da nossa população, também precisa de melhorar a saúde mental do médico e que a formação dele contemple uma estrutura de qualidade de vida para ele poder... Não estou falando de dinheiro, não é isso, mas é de condição estrutural do trabalho e formação. A formação não é só você aprender técnica, é você se preparar como pessoa, sabe? Através de ações psicológicas, de temas e de interações psicodramáticas, coisas que precisariam entrar no currículo médico para capacitar o médico também como pessoa. Então, acho que precisa... Agora, tem uma história engraçada. Eu tive um colega que lá no consultório do posto de saúde era um excelente médico, então, formava uma fila imensa. E ele começou a trabalhar assim que ele não aguentava mais. Aí, ele deu uma pirada. Ele deu uma pirada. Ele ficou na porta com o receituário assim. O senhor... O que tem? E o senhor? enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Ele deu uma pirada. No dia seguinte veio o dobro de pessoas. O que está acontecendo? Aquele médico que fala mediunizado, que faz receita mediúnica. É um pouco da cultura brasileira. engraçado, né? Ele falou, Sérgio, você não acredita, dobrou o número de pessoas. Eu fiquei famoso. Essa vai ficar aí para a história, né? Está faltando, então, humanizar a medicina, é isso? Eu acho que... A formação, principalmente, né? A formação, sabe? E precisa... Você sabe que a medicina não é prioridade da Organização Mundial de Saúde, não é? Você sabe disso? Não. Não é prioridade? Não é prioridade. Nem a medicina, nem a prevenção. A prioridade é promoção de saúde. Que é você ajustar a qualidade de vida. E, mais ainda, a promoção de saúde não é responsabilidade médica, é responsabilidade cidadã. significa o quê? Que todo cidadão deve estar trabalhando na promoção de saúde. Isso é compromisso do cidadão. Então, a saúde não é uma coisa que depende dos médicos, depende de nós, cidadãos, em qualquer circunstância, estarmos trabalhando as dimensões que configuram a qualidade de vida humana, a dimensão psicológica considerada pela Organização Mundial de Saúde. Dimensão orgânica, psicológica, ambiental, social, funcional e espiritual. Doutor Sérgio, para a gente finalizar aqui, está dando a nossa hora. Estamos no segundo semestre, estamos caminhando para o final do ano, antecipando aí um pouquinho. e tem algumas previsões aí que parece que teremos, vamos fazer uma metáfora aqui, algumas tempestades em relação à saúde, possíveis viroses, eu nem posso falar muito aqui por causa da censura. Eu gostaria de uma mensagem sua, de uma reflexão, em relação ao nosso tema, a força do pensamento. E parece que como esse mundo está de ponta cabeça, e já começam a surgir através da grande mídia, um certo medo, porque daí já faz parte dos meus colegas de jornalismo, que segundo esses grandes veículos têm alguns interesses, aí você sabe o que eu quero te dizer. Mas você como médico, até como um filósofo do saber aí, como que eu devo me preparar aí para esse final de ano e esse mundo de ponta cabeça? O que eu posso fazer por mim mesmo? Olha, eu não sou ninguém para ensinar qualquer pessoa. Eu posso pensar alto. Veja, a força do pensamento de cada um de nós adquire a máxima potência quando nós ligamos o nosso coração a Deus, quando nós trazemos Deus para o nosso coração. e aí o nosso pensamento se estrutura com a máxima potência. Pense o seguinte, o que você daria para o seu filho? Se você der dinheiro, o dinheiro pode acabar. você pode dar casa, carro, mas também pode acabar, pode acontecer um fogo e consumir tudo. Você pode dar sabedoria, saber, cultura, mas ele pode ter um Alzheimer, ele pode bater a cabeça e ficar com a cognição prejudicada. bom, o mundo pode chegar numa situação que é cair no buraco. O que você daria para o seu filho? É a consciência da presença divina em seu coração. Porque aí você está livre de qualquer perigo. Então, a fortaleza de nosso pensamento está no contínuo exercício de conexão com Deus, transmutando as nossas ações em ações de paz e de amor. Porque são figurações da expressão divina. E é na paz e no amor que nós encontramos a máxima performance da força de nosso pensamento, da psicocinesia, que toda ciência pode estudar, mas só o seu coração pode amar. E eu acho que pensando alto, compartilhando essas ideias, eu acho que talvez cada um pudesse refletir. E você sabe uma coisa curiosa? A parapsicologia entende que um grande paranormal tem uma grande força psicocinésica, mas muitas pessoas normais, juntas, podem ter mais força que um paranormal. Então, outra coisa que eu penso alto para você refletir, para você construir o seu saber. Vamos unir as nossas mentes num propósito de paz e amor e a união de nossas mentes nesse propósito. Materializada nas nossas ações, eu acho que é o grande segredo para a gente transfixar a facticidade de tudo o que vier a acontecer e transformar qualquer experiência difícil numa superação luminosa na conquista da felicidade. Conexão com o divino, esse é o caminho. Exatamente. E aquele que não acredita? Eu sei, cada um escolhe o seu caminho que faz sentido. Esse é o caminho que me faz sentido. Eu estou dizendo que eu não estou ensinando ninguém, eu só estou compartilhando uma ideia daquilo que transita na minha mente e no meu coração. com essas palavras eu me despeço aqui do professor doutor Sérgio Felipe que tem essa brilhante missão, né? De fazer você e eu pensar. Né? Essa ligação do corpo físico com algo supremo, com algo divino que nós estamos constantemente aprendendo. E desse nosso bate-papo aqui simples e rápido, né? Eu relembro aqui a frase dele de quanto mais conectado com o divino, mais força o ser humano tem para enfrentar aí os seus problemas e remover as montanhas, né? Que basicamente essas montanhas são os nossos problemas, são as nossas dores diárias. E com toda certeza absoluta, por maiores que sejam os problemas e olha que eu sei que você tem um problema, eu tenho, professor Sérgio também, com certeza, né, professor, tem os seus problemas também, mas dividindo esse problema com o divino tudo fica mais fácil. Não é isso, professor? Certamente. Muito obrigado, professor, obrigado a vocês todos que nos assistiram aqui e que Deus nos abençoe. Obrigado e até a próxima. Tchau, professor. Tchau. Obrigadíssimo. Obrigado. Tchau. Até a próxima.